Quando eu era mais nova, eu não gostava de tomar açaí Aí as pessoas falaram assim Começa a tomar, que quando você começar a tomar, você vai gostar Gostei mesmo, fui tomando, fui tomando Hoje se eu puder, eu tomo todo dia Depois aconteceu isso com comida japonesa Ah, se você começar a comer comida japonesa, você vai começar a gostar Fui comendo, comendo, hoje eu como E aí, agora eu tô na esperança desse negócio aqui, ó Chá verde, né? Porque diz que o negócio amagrece, que você mija tudo que tá errado Eu sei que o vídeo não tem nada a ver com isso Mas eu queria saber se você aí já não gostou de chá e hoje ama chá Pelo amor de Deus, mesmo que seja mentira Fala que sim, que eu tô na esperança O cheiro já me dá... Quem sabe agora, nesse gole, as coisas vão mudar Não deu Bom, existe uma tag chamada loucas para casar Que eu vi no YouTube, várias blogueiras aí fazendo Essa é uma tag para solteiras, né? Acho pelo que eu entendi E fala sobre casamento, desejos de casar, essas coisas Então hoje vocês vão descobrir o meu lado casamenteiro Nada a ver Primeira pergunta Você sempre sonhou em se casar? Ou isso nunca foi uma prioridade? Olha, desde que eu não me entendo por ser humaninha Casamento pra mim nunca foi um sonho e nem prioridade, assim Quando eu era mais nova, eu ficava chocada Porque a minha irmã mais velha, ela é 8 anos, 7 anos, sei lá Mais velha do que eu Eu ficava chocada que ela queria casar E eu ficava, meu Deus, que que passa na cabeça essa menina Casar, você tá louca e tal E aí a mamãe falava assim Ah, quando você pegar uma idade, sua cabeça vai mudar Ah, você vai querer casar também, porque você é muito nova Nã-nã E aí o tempo foi passando e eu vou te contar uma sinceridade Não mudou muita coisa não, assim Hoje eu enxergo o casamento com olhos um pouco melhores Não é o fim do mundo, até porque eu namoro Enfim, em algum momento essas coisas acontecem Mas não é um sonho, tipo Ai, meu Deus, eu só vou ser realizado na minha vida Quando eu entrar de véu, de grinalda Sei lá como é que fala isso Enfim, nunca foi o sonho da minha vida e nem a minha prioridade Minha prioridade... Tenho outras prioridades antes do casamento Então nunca foi sonho e nunca foi prioridade, tá? Eu acho que em algum momento vai ser Talvez esse momento ele esteja ficando mais próximo Cada vez que eu fico mais velha ou não Mas até então, até agora, assim, não é tipo sonho de vida, não Dois, já conheceu o príncipe encantado? Pelo amor de Deus, né, queridos? Nunca foi muito negócio de Disney, não Esse negócio de príncipe não existe, né? Se procura alguém ali que tenha a mesma afinidade Que tenha mais afinidade que você Que goste das mesmas coisas que você, enfim Que charme da porra Eu acho que existem vários tipos de príncipe encantado Depende da fase que você tá, né? No meu momento, hoje na minha fase eu tenho o meu príncipe encantado Mas não é o príncipe encantado que vem em cima de um cavalo E que não tem defeitos Porque isso não existe, né? Três, daqui a quanto tempo pretende se casar? Meu Deus, daqui uns cinco anos, talvez? Tô com vinte e cinco É, uns cinco, quatro anos, quem sabe? Não sei, também não me preocupo muito com isso, não Quatro, vestido de noivo ou não? Ah, se é pra casar, nós vamos casar direito, né, gente? Acho que sim, acho que tem que rolar um vestido de noivo, assim Se você for casar com cerimônia ou... Enfim, se você não for juntar, né? Se você for casar, de fato Acho que tem que rolar um vestido Cinco, festa de arromba ou não? Depende da grana que eu tenho Se eu tiver uma graninha contada, com certeza não Pega esse dinheiro e vou viajar Agora, se eu tiver uma condição ok Acho que eu daria uma festa maneira, assim Por que não, né? Meu casamento, vou fechar a parceria com todo mundo De divulgação É o garçom, divulgação do garçom Divgação de não sei o que Divgação das... Até as damas de ombro Vou contratar a bonitinha lourinha do olho azul E fazer a divulgação Aqui, gente, essa empresa de modelo Disponibilizou essas daminhas pra mim Vai ser tudo permuta Vai ser... Não, vai ser doida, hein? Descreva o vestido dos sonhos Acho que eu gosto de vestido, tipo, de sereia Com alguns brilhos Costas decotadas Talvez... Sem aquele negócio que arrasta Calda Sem negócio que arrasta, assim Nossa senhora Que é mais colado Não vale aquele negócio fofão Coisa de mongol Não é muito meu estilo Mentira, nada conta quem gosta de vestido fofão Mas porque fica parecendo aquele negócio de princesa Eu não sou muito dessa vibe Pra vocês terem noção Eu não sou tão desapegada a esse tipo de coisa Que nem festa de 15 anos eu quis ter Porque eu achava tudo muito... Boring Sete É fácil pensar nos padrinhos Ou seria complicado? Hoje em dia é fácil, né? Meus amigos Se eu fosse casar com meu namorado Os amigos do meu namorado São super gente boa também Não teria conflito nenhum, eu acho, assim Na escolha dos padrinhos Seria bem de boa Oito Pretende ter filhos? Quantos e quantas? Ah não Quando e quantos? Essa é outra pergunta complicada, né? Porque na minha vida eu nunca me vi mãe Nunca me vi de barrigão, sabe? Nem amamentando, nada disso Nunca sonhei com isso, assim É... Mas eu pretendo sim ter filhos Eu queria muito adotar do que ter Mas provavelmente eu terei Se eu tiver grana, assim, pra bancar a criançada toda Eu queria ter logo umas três Uns três filhos, assim Dois meus e um adotado Eu tenho vontade de adotar a criança Quando? Cara, é muito difícil Porque eu tenho pouco tempo, né? Porque se eu quero casar com 30 Eu tenho que ter filho pra ter 3 E você tem que ter os 33 anos? Sei lá, velho Deixa rolar esse negócio aí, né? Vamos ver Mas depois dos 30 Eu não quero ter filho antes dos 30, não É muito sofrimento pra pouca idade Nove Já tem nomes para os filhos? Não Ah, eu gosto de alguns nomes Tipo Liz Gosto de nome com quatro letras no máximo Duda É bem viajante Theo Mas Theo já é o nome do meu primo Dante Eu gosto de coisas assim Mas também não sei, não Os negócios de nomes Mas só se dá nome pra cachorro Do que pra filho, né? Porque filho Vai ser o resto da vida Cara, isso é bem complicado Você ter um filho, né? Aí você tem que pensar Que você não pode ter o filho Ganhar um neném no carnaval Nem no verão Porque, porra, um calor da porra, né? Você vai ficar lá no carnaval parida Não dá Depois tem que pensar Nome do filho Ah, não É... Dez Sandália ou sapato? Ah, tá Sandália ou sapato Tipo pra casar Ou... Pra... O que que é? Pra festa? Sandália, né, gente? Sapato? Como assim? Nem entendi essa pergunta Onze Música clássica ou não? Não Nossa Eu sou zero clássica, assim Sério Se eu puder fazer tudo mais rústico E menos formal Eu acho que tem mais a ver com minha cara Eu não gosto muito Daquele negócio de pompa e circunstância Não é minha vibe Doze Balada na festa ou não? Óbvio, né? Pelo amor de Deus É isso que compensa o casamento Tá sabendo que eu vou casar? Você tá doido? Ah Não, não Não, não Não sei Treze Aonde sonha em ser a lua de mel? Não sei Maldivas Nossa, que lugar top Qualquer lugar fora do país Quatorze Você acha importante manter a virgindade antes do casamento ou não? Acho que isso é uma coisa muito pessoal, né? De cada um Pessoal de cada um, óbvio É, acho que vai de cada um mesmo Seus ideais É, questão de religião Enfim, o que você tem na sua cabeça Eu não vejo problema algum nisso Esse negócio de virgindade Ai, que só pode casar virgem Pra mim não faz sentido Mas respeito E acho que isso tem que ser muito de cada um Tipo, bota, sabe? Não tem o que questionar Quinze Qual o tipo de carro pra levá-lo ao altar? Velho Eu não faço ideia Não sei Não, não sei Carro Qualquer carro, né? Carruagem que eu não quero Porque é muito brega Mas qualquer carro Dezesseis Casar-se na igreja ou não? Olha, eu não ligo Eu sou religiosa Mas eu não ligo pra esse negócio de casar na igreja Na verdade verdadeira Eu gostaria de casar num campo Assim, uma coisa ao ar livre Porém, entretanto, Davi Minha mãe Não casou nenhuma filha na igreja Então, talvez seria legal Eu casar na igreja Pra minha mãe ver esse casamento na igreja acontecer Porque minha irmã não casou na igreja Mas não sei também se ela liga pra isso, sabe? Eu acho que seria uma coisa que eu conversaria com o meu futuro marido Sei lá Que porra que é? Com a família dele Pra ver quem faz mais questão Eu não faço questão Mas também se tiver que casar Eu não vejo problema Eu acho muito bonito, na verdade Assim, casar na igreja Eu acho que é super emocionante Final das coisas Acho que eu quero casar na igreja sim, viu? É... Dezessete Qual qualidade não pode faltar em um homem para levá-la ao altar? Meu Deus Nossa, são muitas qualidades que não podem faltar Uma só é muito pouco Mas acho que a principal é o cara ter caráter, assim, sabe? Bondade Eu não consigo falar um Mas tem que ser um cara... Vou falar três Que tenha caráter, seja bondoso e parceiro Porque... Beleza, depois casamento... Ninguém lembra, sabe? É... Dinheiro também é ótimo, com certeza Mas os dois precisam construir Então eu acho que o cara tem que ter uma índole muito boa Ser bem parceiro Porque eu acho que ser casado Porque casar, velho Todo mundo casa, assim Mas... Eu acho que o casamento em si é muito difícil Eu sou filha de pais separados Então eu sou completamente descrédula de casamento Então pra mim é uma decisão Que ela é fácil de ser tomada Tipo, ah, vou casar, ok Mas muito difícil de se manter Né? Muito difícil hoje em dia você ter um casamento Os valores são muito diferentes Meu Deus Enfim, eu tenho um pouco de medo Na verdade, eu não tenho medo de me casar Eu tenho medo do depois, assim Eu tenho medo de me separar, por exemplo De não dar certo ter que me separar Não sei porquê Não quero viver Não quero, por exemplo, ter filhos E ver meus filhos me vendo separar Ou brigar com o meu marido Que é muito ruim Muito ruim mesmo Dezoito Qual defeito ele não pode ter? Infiel, né galera Infidelidade num relacionamento Pra mim Não dá Não tolero Não dá mesmo, assim Depois que casa então Meu pai do céu Como é que pode? Não consigo Quais os erros mais comuns Que você acredita levar os casais A aumentar a estatística de divórcio? Bom, o primeiro erro que eu acho É você se precipitar, né? A precipitação Nós jovens somos muito impulsivos Intensos E as mulheres sofrem uma pressão De que chega aos 30 Se ela não casar Ela ficou pra titia Ou não vai poder ter filho E às vezes a gente comete alguns erros Como casar com uma pessoa Que a gente mal conhece Ou não tem certeza Então eu acho que esse é um erro E um outro erro Que vocês podem me julgar aí Pra quem é mais conservador É casar sem morar junto, velho Quando eu saí da minha casa Pra morar com uma amiga minha Tipo assim, amiga mesmo Foi a coisa mais difícil do mundo Porque quando você mora junto Cara, você junta dois atos Completamente diferentes Duas criações completamente diferentes E você tem que ter uma puta De uma paciência Quando você mora junto Que você vê a real da situação Sabe? Se você ama mesmo Se vai dar certo mesmo Então eu sou super contra Esse negócio de cada um Sair da sua casa Só depois que casa Pelo amor de Deus Faz um teste Porque, cara É muito difícil morar junto Gente, sério Não é brincadeira Às vezes você pensa Ah, mas aí se eu morar junto antes Se não gostar Eu não vou querer casar Melhor do que você casar Não gostar E ter que entrar com o divórcio Então bota a cabeça Pra você assinar Esse negócio de morar com uma pessoa Que não é da sua família Que não é criada Na mesma casa que você O buraco é muito mais embaixo É muito complicado Mas muito complicado mesmo Sabe? Principalmente homens Que não sabem fazer porra nenhuma Viu? Isso é um problema As mulheres ficam se tornando Mãe deles Isso é um problema Mulheres Não se permitam isso, ó Usa a cabeça Senão você vai se ferrar Bom, essa foi a tag Loucas para casais Espero que vocês tenham gostado De conhecer esse meu lado Matrimonial, né? Não se esqueça De deixar o seu comentário Pra eu responder a tag Junto comigo aqui nesse vídeo Dar um like Se inscrever no canal E até amanhã Um beijo Tchau